Baba Diba de Emanjá, 13888, pra mudança começar Nanareuaê, Nanareua, 13888, Baba Diba de Emanjá Por igualdade e direitos, ele vai lutar Tecle verde e com firme, Baba Diba de Emanjá Saia da sua casa e põe o seu odiar 13888, pra mudança começar Nanareuaê, Nanareua, vem com a gente Quem é de axé e saravá Nanareuaê, Nanareua, 13888, Baba Diba de Emanjá Nanareuaê, Nanareua, vem com a gente Quem é de axé e saravá Nanareuaê, Nanareua, 13888, Baba Diba de Emanjá Baba Diba de Emanjá, 13888, pra mudança começar